Oi gente, aqui é a Mari do Dica Simples. Hoje nós vamos preparar um desinfetante com casca de mexerica ou tangerina, não sei como você conhece ele. Bora lá conferir os ingredientes? Aqui na minha panela eu já deixei ferver casca de mexerica com 500ml de água e eu vou levar no liquidificador e vou bater pra gente poder coar e é com esse suco que nós vamos fazer o nosso desinfetante, tá? Eu já coei aqui e nós vamos utilizar só o suco, tá gente? Esse bagaço aqui eu vou desprezar ele, porque eu não vou utilizar não, tá? Vamos precisar de duas colheres de bicarbonato, 50ml de álcool, se você tiver o lisoform, você pode usar duas tampinhas, tá? 50ml de vinagre de álcool, 500ml do suco da nossa casca de mexerica, 250ml de pinho sol e 200ml de amaciante. Aqui na minha bacia eu tenho 4 litros de água em temperatura ambiente e eu vou espejar o nosso suco. E nós vamos misturar bem. E agora nós vamos despejar o nosso pinho. Se você tiver essência também que você colocar, ao invés de colocar o pinho, porque eu não tenho essência, então por isso eu tô colocando o pinho, tá gente? E agora eu vou colocar o nosso amaciante. Essa receita lá no canal da Lilipeiro, só que ela fez com casca de laranja, mas como eu tava ali com as mexerica, aí eu olhei pra gente. Deixa eu tentar fazer, né, pra ver se vai dar certo. Nossa, o cheiro tá muito bom, gente, tá muito gostoso. Agora nós vamos acrescentar o nosso vinagre. Aqui na minha vasilha eu tenho mais um litro de água e eu vou dissolver meu bicarbonato. Já diluí o bicarbonato e agora eu vou acrescentar aqui. Então, eu já tinha 4 litros de água. Agora eu vou colocar mais, são 5 litros, tá gente? Eu vou deixar o link da Vivi na descrição do vídeo, tá? Vocês também podem assistir lá no canal dela, tem muitas receitinhas top, bacana. E agora, por último, eu vou acrescentar o nosso álcool, que vai tá aqui como conservante, tá gente? Se você tiver o lisoform, você pode colocar duas tampinhas, mas como eu não tenho, eu tenho álcool. Então, eu vou colocar o álcool pra conservar aí o nosso desinfeitante, que dura aí mais ou menos um mês a um mês e meio. Agora eu vou terminar de misturar aqui e vou colocar na minha garrafinha e volto pra nós finalizar aí a nossa receita. Então, gente, eu já coloquei aqui nos meus frasquinhos. Olha só que lindo que ficou. Nos renderam 5 litros. Gente, eu deixei ele assim mais concentrado. Se você quiser colocar mais água, você pode colocar. Já se passaram 12 horas que eu fiz, o que que acontece? Ele ficou com resíduos, eu tinha passado só na peneirinha. Aí, eu passei no paninho. Como não deu pra me filmar, mas eu vou deixar a foto pra vocês verem aqui, tá? Mostrando como que ficou. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá? Deixa o seu like. E se você não inscreveu no canal, se inscreva, clica lá no sininho pra receber as notificações. Beijos e até o próximo. E aí, eu vou deixar o seu like. E aí, eu vou deixar o seu like.